Bem-vindos ao podcast Histórias de Pai para Filha e hoje eu vou ler para vocês um dos livros infantis mais lindos que eu conheço. E quem precisa falar com seus filhos, suas filhas sobre temas delicados vai entender porquê. O nome do livro é Pode Chorar Coração, mas Fica Inteiro, de Glenn Rintwet e ilustrações de Charlotte Pardy. Espero aí que eu esteja pronunciando os nomes corretamente. Traduzido por Caetano W. Galindo. É da Companhia das Letrinhas que é parceiro aqui do podcast. Como sempre, se você gostar desse episódio, confira os outros e ajude o podcast assinando no Spotify, Apple Podcasts e, principalmente, contando para os amigos. Tem também o canal do youtube.com barra Histórias de Pai para Filha e para falar comigo é melhor pelo Instagram. Eu sou Pablo UCH. Quatro crianças estavam sentadas em volta de uma mesa, em uma cozinha pequena. Dois meninos e suas irmãs mais novas. Na ponta da mesa estava uma figura assustadora, com uma capa preta. O rosto dela estava escondido pelo capuz. Só aparecia um nariz pontudo. Lá fora, ao lado da porta, estava a foice. Era a morte. Ela respirava com dificuldade, soltando chiados e ficava ainda mais assustadora por causa disso. Mas as crianças não estavam com medo. Elas só estavam muito tristes. No andar de cima, a avó delas estava doente, de cama. Era ela que a figura tinha vindo buscar. As crianças sabiam. E por isso mesmo tentavam ganhar tempo, já que também sabiam que a morte só era amiga da noite e ela teria que voltar para o seu reino antes de o sol nascer. Talvez a gente consiga fazer ela perder a hora. Daí ela vai ter que ir embora sem a vovó. Foi o que as crianças pensaram. E era por isso que estavam servindo café para a morte. E toda vez que a morte acabava uma xícara, o menino mais velho se aproximava com o bule. Mais um golinho, senhora? Ele perguntava simpático. E a morte aceitava, pois adorava café. E ela bebia seu cafezinho sempre forte e escuro, como à noite. E muito tempo passou desse jeito, até que a morte finalmente ficou satisfeita e não quis mais café. Ela pôs a mão orçuda por cima da xícara, sinalizando que estava pronta para levantar. Mas bem nessa hora, a menorzinha das meninas, que até ali só tinha ficado olhando, segurou a mão da morte e disse com seu tom de voz mais emocionado e triste. Dona morte, por que a nossa vovó tem que morrer se ela é a pessoa que a gente mais ama no mundo? Tem gente que diz que o coração da morte é seco e preto como um pedaço de carvão. Mas não é verdade. Embaixo daquela capa, o coração dela é bem vermelho, como o pôr do sol mais lindo do mundo. E o que faz ele bater é um amor imenso pela vida. A morte ficou ali sentada, olhando para o nada, porque também estava triste com aquela situação. E aí contou a seguinte história para as crianças. Muito tempo atrás, tanto tempo que só eu consigo lembrar, existiam dois irmãos que moravam na mesma casa. Um se chamava Sofrimento e o outro Desconsolo. E era uma dupla bem sofrida mesmo. Eles eram a tristeza em pessoa e arrastavam os pés para lá e para cá todo santo dia. Um mais desanimado que o outro. Um mais triste e fechado que o outro. Eles moravam em um vale que o sol nunca iluminava. O vale era cercado por montanhas. Mas, no alto de uma dessas montanhas, moravam duas irmãs. Uma se chamava Alegria e a outra Risada. E vocês podem acreditar que elas eram o exato oposto dos irmãos. E podem acreditar que cada dia da vida das duas irmãs era um dia de sol e felicidade. Era mesmo, mas, ainda assim, as duas sentiam falta de alguma coisa. Elas não sabiam direito o que eram. Por causa disso, não conseguiam aproveitar toda aquela sorte que tinham. Como vocês devem ter adivinhado, nem preciso dizer que um dia as duas irmãs encontraram os dois irmãos. O sofrimento e a alegria se apaixonaram. E a mesma coisa aconteceu com o desconsolo e a risada. Eles logo descobriram que um não podia ficar sem o outro. O casamento duplo foi uma festa bem grande. E, logo depois, cada casal foi para a sua casa. As casas, claro, ficavam no meio do caminho para o topo da montanha. Assim, ninguém ficava muito longe da família. De vez em quando, eles desciam para visitar os pais do sofrimento e do desconsolo e outras vezes subiam para ver a mãe e o pai da alegria e da risada. Os quatro viveram até ficar bem velhinhos. Quando o desconsolo morreu, a risada morreu no mesmo dia. E a mesmíssima coisa aconteceu com a alegria e o sofrimento. Foram tão felizes juntos que não podiam viver um sem o outro. A morte, com seus olhos fundos, encarou a menina mais nova e fez uma careta que, na verdade, era um sorriso acolhedor. É a mesma coisa com a vida e a morte, ela disse. Que valor a gente daria à vida se não existisse a morte? Quem ficaria feliz com o sol se nunca chovesse? E será que alguém ia querer tanto a luz do dia se a noite não viesse de vez em quando? As quatro crianças se olharam angustiadas. Talvez elas não tivessem entendido a história do mesmo jeito que a morte, mas sabiam que ela estava certa. A morte levantou, passou a mão na cabeça da menina mais velha, saiu da cozinha com passos pesados e foi até a escada. O menino mais novo olhou pela janela. Ele viu que o sol estava quase nascendo e pensou que ainda podia impedir a morte. Mas o irmão mais velho não deixou. Não, ele disse. A gente não pode interferir nos caminhos da vida. Logo depois, eles ouviram uma janela abrir no andar de cima e aí a voz da morte lá no quarto da avó. Voa a alma! Ela disse. Quando as crianças subiram até o quarto, a avó estava morta. A janela continuava aberta e as cortinas brancas balançavam com o vento. A morte estava parada ao pé da cama. Ela olhou para as crianças e disse. Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Então, desceu a escada e desapareceu. O sofrimento das crianças foi grande, mas elas não esqueceram as palavras da morte, que sempre foram um consolo. E cada vez que abriam a janela, pensavam na avó e deixavam o vento vir fazer carinho em seus rostos. Porque assim sentiam que ela ainda estava ali. Pessoal, esse livro lindo e maravilhoso é Pode Chorar, Coração, mas Fique Inteiro, de Glenn Ringtwett, ilustrações de Charlotte Spardy, traduzido por Caetano W. Galindo, da Companhia das Letrinhas. Eu acho uma obra muito delicada e poética e espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o podcast no seu Tocador, de Podcasts, contar para os amigos e se quiser falar comigo, eu sou o Pablo UCH no Instagram. Até o próximo episódio.